Entre o dia 12 e 15 de setembro, aqui na Faculdade de Ciências Econômicas da URGS foi realizada a 18ª International Finance Conference, um dos maiores eventos internacionais na área de finanças, que teve como temática desafios para uma educação financeira sustentável. Na quinta-feira, dia 13, viemos acompanhar a palestra O Papel do Órgão Regulador na Educação Financeira, ministrada por Marcos Brandão de Andrade, representante do Banco Central. Basicamente, nós fomos convidados para falar um pouquinho sobre o papel do órgão regulador na educação financeira. O Banco Central está entre os quatro órgãos reguladores do sistema financeiro e, basicamente, eu falei do papel nosso dentro da Estratégia Nacional da Educação Financeira, que é uma política de Estado que foi criada desde 2010 e também falei um pouquinho sobre algumas ações setoriais do Banco Central. O Banco Central hoje tem alguns produtos, um portfólio para a divulgação de ações de educação na gestão de finanças pessoais e um pouquinho também de informações sobre o relacionamento do cidadão com o sistema financeiro. Fizemos muitas interações por e-mail com a organização do evento e, em função dessas interações, a diretoria executiva do evento ano passado nos convidou para sediar, pela primeira vez no Brasil, a 18ª edição desse evento, que já ocorre desde 2001 em vários países da América Latina. No entanto, o Brasil nunca tinha participado desse rodízio de países. Então, foi muito importante para nós aceitar esse convite e aceitar o desafio de, pela primeira vez, sediar um evento que já está consolidado e manter a qualidade que foi sendo desenvolvida ao longo dos 18 anos. Em termos de educação financeira, é importante você ter um conhecimento para poder te manter, ainda mais no momento de crise que nós vivemos. As crises são sazonais, então, tanto em termos de profissionais como em termos de pessoa, é bom a gente saber e a gente também poder passar esse conhecimento para outras pessoas. Porque, querendo ou não, a universidade tem o papel a desempenhar para mostrar para a sociedade como alcançar um objetivo melhor em termos de convivência e tanto de questão de sobrevivência, que é o estado que nós vivemos. A educação financeira, eu vejo ela como fundamental para a formação da pessoa enquanto cidadã. Agora, mais atual, com esse debate da base curricular nacional, que tem trazido a importância da educação financeira, eu vejo que isso é importante para todas as pessoas, independente do curso que elas estão, independente da formação que ela vai ter, mas como uma pessoa. Afinal, todo mundo compra, vem, todo mundo tem os seus boletos para pagar. Então, a educação financeira é muito importante que seja discutido isso com a comunidade, que seja discutido nas escolas, seja discutido nas universidades, que isso mantenha aceso esse debate, para que as pessoas venham reconhecer essa importância de ter o controle das suas despesas e poder ter uma saúde financeira melhor. O caminho é a educação financeira, logicamente, que começa nas escolas, mas aquele aluno que está na escola lá, enquanto ensino fundamental, a expectativa é que ele vá para o ensino médio e um dia ele chega na universidade. Então, se você vir uma universidade pública, e aí a gente fala a rede pública de forma geral, não só as universidades, como as próprias escolas, preocupadas com essa causa, que é tão importante para o país, então a gente entende que isso pode dar escala em uma maior publicidade a essa pauta da educação financeira.